Música Mas muita reclamação de novo de lances polêmicos no Morumbi Hernanes bateu essa falta aí Mais uma vez o São Paulo atacando pela direita, Joilson Chute do Joilson, a bola vai pra fora Falta aqui o Rogério Ceni foi pra cobrança Ainda não fez o primeiro gol na temporada o Rogério e o goleiro descendeu Mas em todos os jogos ele bateu bem uma falta, né? Música Aí o Richardson, levou pro pé esquerdo Jogada do Dagoberto no cruzamento da direita E o Hugo Jogada pela direita, vem o cruzamento, toque de cabeça Vai o Adriano, Luiz Henrique e agora? Já já eu converso com o José Roberto Reis Pra saber a opinião dele se houve pênalti do Luiz Henrique no Adriano E o São Paulo segue no ataque Richardson, cruzamento O Douglas tirou Mais uma vez o Adriano Levou pro pé esquerdo, mandou a bomba Luiz Henrique caiu pra fazer a defesa No ritual da bola levantada tem sempre um zagueiro no meio do caminho Adriano só pede que pelo menos um cruzamento chegue até ele Então o Jorge Wagner olha pra área E capricha Entre dois zagueiros o atacante mostra que um é mesmo o suficiente Adriano estava exatamente onde Muricy mandou Dentro da área, dentro da área, dentro da área, diz o técnico pro atacante O São Paulo faz um a zero e o Rio Claro perde o jogador Depois de atingir Fábio Santos, Lombardi mal se levanta e recebe o cartão vermelho Mirandinho invade a área pela esquerda Miranda tira a bola com o braço esquerdo Vieira nem dá chance pra Rogério Semi O São Paulo retoma a estratégia do cruzamento Não dá A partida vai chegando ao fim E a bola volta pros pés de Jorge Wagner Que olha pro gol E resolve mudar de plano Sempre a gente olha, né? Ver ali o posicionamento do goleiro, né? O chute tem o endereço certo O São Paulo ainda faz mais um com o Hernanes 3 a 1 Fizemos o jogo que era bom pra gente A gente jogou e não deixou de jogar Acho que o Rogério não pegou uma vez na bola Isso é o que a gente gosta Amém